Eu sou a Peppa, esse é o meu irmãozinho George, essa é minha mamãe e esse é meu papai, Peppa Pig. A biblioteca. É hora de dormir. Boa noite, Peppa. Boa noite, George. Eu posso ouvir uma história, por favor? Tudo bem, eu vou ler para vocês o livro O Macaco Vermelho. Poxa, mas nós ouvimos sempre esse. O macaco vermelho toma banho, escova os dentes e vai para a cama. Ah, sim, é isso que acontece. Nós podemos escolher outra história. O tigre azul, a aranha verde, o pinguim laranja. Ah, qual é esse aqui? O Maravilhoso Mundo do Concreto. Eu estive procurando por isso. Esse livro é seu, papai? É um livro que eu peguei emprestado na biblioteca. O que é biblioteca? É onde você pega livros emprestados e quando você termina de ler, você os devolve. Mas o papai se esqueceu de levar esse livro de volta. Eu já fiquei com este livro por muito tempo. Não se preocupe, você pode levá-lo amanhã. Mas agora é hora de dormir. Ah, não, só depois que o papai lê essa história. Mas isso não é uma história, Peppa. Por favor, leia, papai. Tudo bem. O Maravilhoso Mundo do Concreto. Concreto é um material de construção composto de areia, água e aditivos químicos. Capítulo 1. A Areia. A Peppa, o George e a mamãe pegaram o sono. Está de manhã. Peppa e sua família vieram até a biblioteca. Peppa e sua família vieram até a biblioteca. Peppa, você tem que ficar quieta na biblioteca. Por quê? Porque as pessoas vêm aqui para ler e por isso ficam quietas. Próximo, por favor. A Dona Coelha é bibliotecária. Olá, mamãe Pig. Está devolvendo esses livros? Sim, Dona Coelha. Você está certa. Por que o Pipe do computador? Ele está verificando para ver se você foi levado e ficou com o livro por muito tempo. Eu posso ter ficado com este um pouco mais de tempo. Não se preocupe, Papai Pig. Vou verificar para você. Poxa! Papai Pig, você ficou com esse livro por 10 anos. Papai levado. Desculpe, Dona Coelha. Está tudo certo. Agora pode pegar emprestado outro livro. Dona Coelha, será que nós podemos pegar um livro, por favor? Sim. A sessão infantil fica bem aqui. Olha só. Fadas, flores, vestidos bonitos. Olá, Peppa. Olá, Danny. Olá. Eu estou pegando emprestado um livro sobre futebol. Olá, Peppa. Olá, Suzy. Eu tenho um livro sobre enfermeiras. O George escolheu um livro sobre dinossauros. Dinossauro. Olha o que eu achei. Novas aventuras no mundo do concreto. Aqui está o livro do macaco vermelho. O livro do macaco vermelho, não. Ele é muito chato. Essa é uma história diferente. Pode ser mais divertida. Eu aposto que não é. Era uma vez um macaco vermelho. Ai, ele toma banho, escofa os dentes e aí vai para a cama. Não. Ele pulou em um foguete espacial e foi para a lua. Ele fez um piquenique com um dinossauro e nadou no mar e escalou a montanha mais alta. Esse foi um dia cheio. E fim. Uau! Lê de novo! Podemos pegar emprestado e ler em casa, Peppa. Mas, puxa vida, mamãe. Eu escolhi esse livro. Ou esse aqui. Pode levar três livros para casa se quiser, Peppa. Legal! Mas deve se lembrar de trazer de volta no tempo certo. Sim, Dona Coelha. E você também deve se lembrar de trazer o seu livro de volta, Papai Pig. Eu vou fazer com que o papai se lembre. Sim, Peppa. Tenho certeza de que você vai. Ho, ho!